Música Mas é palmatória Mas é palmatória Então de volta, terceiro bloco do Antenados na geral Falamos sobre política Tem até mão voando aqui na frente da câmera Tamo vivo hein gente, tá tudo aqui Fala sobre política, o negócio esquenta aqui Eu vou fazer o seguinte, vamos mudar de pai Eu falei sobre duas coisas com a dor de cabeça Sobre 7 a 1 e sobre política Tem que só, uma coisa que nós falamos em off aqui Que eu acho que é importante o telespectador analisar O seguinte, nós não somos Contra a candidatos evangélicos Pelo contrário, eu sou muito a favor É que fique claro o seguinte Também nós não estamos aqui Jogando em direto pra A ou B Pelo menos eu acredito nisso O que a gente tá aqui tentando mostrar pra vocês Que você não simplesmente vá pelo rosto bonito Pelo Photoshop Não vá simplesmente pela Musiquinha bacana, pelo jingle Ok, pelo que o pastor Rubens Falou aqui, pelo engordo do púlpito Que você não se empolgue Simplesmente por qualquer coisa Mas que ao votar E eu acho que é isso que é o grande problema Da sociedade cristã Porque assim, nós vivemos etapas Eu tenho pouco tempo de caminhada cristã Vocês tem muito mais que eu Mas eu acompanho alguma coisa Tipo assim, eu lembro que houve uma época Que se comprava voto com camisa de congresso Estou falando de igreja Estou falando de comunidade Comunidade é colete, futebol, churrasco, pagode É festival de chope Eu conheci os do lado Eu votei em candidato Quando eu era moleque de 16 anos Porque o cara me deu uma caneca de chope Eu não era moleque mesmo, não sabia nada Ok? Então assim Então a igreja está passando por etapas Um detalhe que tem que ser pensado é o seguinte Hoje é proibido o chomício Ok? Mas culto não é proibido Então existe uma estratégia hoje Muito bem montada por parte de alguns candidatos Que é fazer o culto Certo? Com a presença dele Com um monte de cantor Um monte de pregador E parece que é um culto Aquilo ali não é um culto Aquilo ali é um chomício Burlando a lei Disfarçado de culto Ok? Que a pessoa só aparece aí mais Matar o cantor cantando Tem um pregador que no final prega Se é que tem pregador, não sei Estão burlando a lei Então assim É uma Um cara que faz isso Ele pode dizer que é crente Mas pra mim não é Ok? Então nós temos que ter essa preocupação De dizer o seguinte Ninguém aqui diz Não vote em evangelho Pelo contrário A gente é pastor Ninguém está dizendo aqui O candidato Não É pra você que está pensando em votar em um pastor Só porque ele é pastor Não vote nele só porque ele é pastor Em você que está pensando em votar alguém Só porque tem a bandeira do aborto E não sabe nada sobre economia Não sabe nada sobre transporte público Não sabe nada sobre saúde E vai achar que só Isso é pior pra você Ok? Então que fique claro isso Pra que o povo Deixa o Olha, eu só queria fazer uma observação Se quer votar alguém Vota alguém Ou você procura um médico Um advogado Um dentista Um sapateiro Qualquer coisa O cara adequado Se você encontrar um Que seja da sua fé Ok Mas escolha alguém adequado Você sabe que essa fala do pastor Rubem É procurar agulha no palheiro É Mas tem Olha só André Só vou dar um exemplo do livro Eu vou estar Pode até anunciar agora Semana que vem Na quarta-feira Dia 16 de julho Estou lançando o livro Desatando o nó Do crescimento econômico Propostas econômicas e jurídicas Para o sistema financeiro nacional Serão três economistas Três doutores em economia E os três são funcionários De carreira do Banco Central do Brasil Dos quais um sou eu O primeiro deles sou eu O pessoal sabe que eu sou pastor O segundo É um católico E o terceiro é um ateu Porque eu fui escrever um livro Sobre taxa de juros Spread bancário Compulsório Câmbio Eu tenho que saber o cara Que entende do assunto Daquele assunto específico Para dirigir a nação também Exatamente O cara sabe que eu sou pastor Que eu sou evangélico Não se recusou A escrever um livro comigo Então se ele não conhece Jesus Ou acha que Deus não existe Cabe a mim pregar para ele Agora Ah não Eu tinha que escrever com três pastores Eu tenho maior respeito Para os meus colegas Escreveria Meus colegas tratam de assuntos Extremamente relevantes Que é a salvação de almas E vida eterna Mas sobre esse assunto específico Que é o mundo da terra Eu precisava de alguém Que pudesse ter uma afinidade E eu sei que poderia Outros pastores Escrever sobre outros temas Que eu não escreveria Então só para a gente Ter uma noção De que a gente precisa Mudar o país Com especialistas Naquele assunto E não ficar com essa conversa Ah porque eu vou defender Princípio cristão Se você Não se esqueça também Que a sociedade brasileira É conservadora O congresso é conservador A igreja católica É conservadora também Defende o mesmo princípio que nós E não foram evangélicos Que fizeram o milagre Não a CNBB Lutou muito Os padres católicos Os bispos católicos Lutaram muito O papa também Na defesa dos princípios cristãos E bradaram em alto Em bom tom Então vamos falar a verdade A igreja católica Como nós é contra o aborto É contra Qualquer coisa que antecipe A vida da pessoa Com eutanásia Essas coisas Então vamos achar Que nós somos donos da bola E se você pensa Que você vai votar Num prefeito Num deputado e tudo Porque ele vai evangelizar o país É o seu pastor Que faz isso e você Não é ele Então você está votando Na pessoa errada Não vai Ele não vai Lá no senado Lá no lugar de culto É entendeu Então é mais além É mais abrangente Isso e é bom Que a gente dê esse toque aqui Deixa eu falar um pouco Já que a gente falou um pouco Sobre escolher candidatos Para administrarem Enfim Os recursos públicos Do país Vamos falar agora Sobre igreja A Adna Cabral Ela manda aqui André Você não acha um preconceito E ela levanta um fato Que aconteceu Que algumas igrejas evangélicas Não permitiram Que pessoas participassem Do corpo de obreiros Ou Que tomassem posse Como pastores Porque elas tinham Antecedentes criminais Qualquer igreja E se você faz parte de alguma Se você for Estudar e tudo E se candidatar Talvez para ser um obreiro Daquela igreja E querer ser pastor Algumas delas vão pedir Para você SPC Assistindo negativo do Serasa Para ver se você está devendo Está com o nome sujo E algumas pedem sim Aí se você tem Antecedente criminal Nesse caso da Adna Ela está citando um fato Que um pastor tinha E ele não foi aceito Porque ele já tinha Um antecedente criminal É um debate interessante Eu nunca lembrei Eu acho que eu nunca debati Sobre esse tipo de tema aqui Como é que pastores Vocês entendem isso Da igreja ter esse tipo De critério Para alguém Para o corpo de obreiros Ou para ser um pastor Antecedente criminal Tem? Está fora Eu vou dizer pelo seguinte Essa questão De SPC Serasa Protestos Isso já é uma Ação antiga Das convenções Das igrejas Quanto Ao cargo Eclesiástico No aspecto pastoral Agora Agora Essa questão Para mim é nova Para mim é nova Em termos De alguém Não ter sido aceito Como pastor Por causa De antecedente Criminal E eu sou obrigado A olhar isto Por uma questão E por um lado espiritual E envolvendo Toda a capacidade De Deus De perdoar E regenerar Regenerar Como pastor Aqui no Antes de começar O debate A gente conversava E dizia Depende Do que se está Respondendo Né? Ou se está Respondendo Agora Alguém Que teve Uma vida Pregressa Né? No passado De violência De estrupo De assassinatos Eu entendo Claramente Pela Bíblia Que o perdão E o poder De regeneração Para tal pessoa É possível Porque Eu conheço Eu conheço E dou testemunho De pessoas De pastores Hoje Que pastoreiam Igrejas E que Irmão Se for botar Em detalhes O que fizeram Tempo que passou Na cadeia E saiu Mas hoje São pastores Em potencial Com um potencial Excomunal Muito maior Do que quem Nasceu em berço Evangélico E que nunca Teve nenhum tipo De problema Fora da igreja Então hoje Eu conheço Pessoas que Convivem comigo Tenho um relacionamento Estreito comigo Com a minha família Porque praticamente Fomos criados juntos Eu não estou falando De alguém Que alguém me contou Me falou Mas eu Presenciava O que essa pessoa Fazia na comunidade Como essa pessoa Vivia O dia em que foi Enquadrado Foi preso E saiu Mas um dia Num domingo A noite Entrou na igreja Todo mundo Se assustou Ficou espantado Sentou lá atrás Decidiu-se a Jesus Foi auxiliar de trabalho Diácono Presbítero E era o único Que eu podia ver Subir e descer A comunidade Com caixa de som Nas costas Para fazer em determinadas Praças específicas Cultos em ar livre Onde pessoas Como ele Vendo o seu testemunho Se converteram E hoje ele é pastor A esposa dele São um casal Abençoado Que tem um testemunho Magnífico Então eu creio No que Jesus fez Com o ladrão da cruz Porque ninguém sabe Que tipo de pecado Ele cometeu Mas ele creu Ele creu Se estava sendo crucificado Tinha antecedente Tinha Com certeza E brabo Porque era um ato Cruel Atroz Terrível E ele disse Lembra-te de mim Quando tu entrares No meu reino Não foi depois Depois Eu resolvo isso com você Vou ver teu caso Isso Mas foi na hora Hoje Estarás comigo no paraíso Então se Jesus Deus Tem a capacidade De perdoar E regenerar E reintegrar A sociedade Para ser um instrumento Nas mãos de Deus Eu não vejo porquê Por causa de antecedente criminal Alguém não se aceita Como pastor Até porque O que tem que ser pensado Na pergunta da nossa irmã É o seguinte O que é esse Antecedente criminal Primeiro ponto é esse Claro Segundo não é o seguinte Existem casos de casos Sim Eu posso estar até Exagerando Além do que eu vou falar Mas Eu pastorei igrejas Sem ainda fazer parte Da convenção Que eu faço parte hoje E eu era pastor De igreja Eu pastoreava A famosa Congregação A igreja Na verdade Apresenta Um candidato A uma convenção E a convenção Apenas Legaliza aquilo Que a igreja Já está aprovando Todavia Nós temos que entender O que cada Denominação Estabelece E um cidadão Que faz parte De uma denominação Ele tem que entender Que isso vai acontecer Com ele Ok Nós sabemos E aí eu vou falar Da nossa aqui Assembleia de Deus Hoje E vou falar tranquilo Porque eu falo Só onde eu passo mesmo Eu sou membro Da SEADER Do Rio de Janeiro E da CGADB Eu sei Que tem muita gente Lá que foi no esquema Eu sei disso Eu sei que tem muita gente Lá que entrou Como a gente fala Pela janela Sem critério Sem critério Ok Porque esse antecedente criminal Na visão do pastor Adelson Siris Que prega a regeneração Prega um Cristo Que perdoa Todo tipo de pecado Só que o conceito Da discriminação É o conceito De alguém Ou de algumas pessoas Que distingue O pecado Nós somos imitadores Exatamente Então o erro está aí Porque o camarada Que tem fraude O camarada Que tem Deu cheque sem fundo Ele é visto Pelo contexto Dessa convenção Como alguém diferente Do cara que matou Só que para Deus O cara que matou Tem o mesmo peso Para o cara Deu cheque sem fundo Então O que o pastor Adelson Fala e eu ratifico A ideia é o seguinte Se Deus perdoa Deus perdoa os dois Perdoa os dois E para os dois Há méritos sim Deles Paulo nunca matou ninguém Mas ele presenciou a morte Ele consentia com a morte E Paulo é o apóstolo Referente das pregações De todos os pastores Ok Então nós temos que entender O seguinte Primeiro É que esse amado irmão Faz parte de uma denominação Que ao entrar nesse circuito A gente tem que entender Que vai passar por isso Eu fiz com Eu tive que fazer Bacharel em teologia Eu tive que Apresentar Sertidão negativa Serasa Sertidão negativa De casamento Com três meses Atualizada Ok Pegaram a minha esposa Entrevistaram a minha esposa Particular Fizeram umas pegadinhas Com ela Para ver se ela caía Na pegadinha Foram na minha igreja Na época A paisana Olha só E eu não tenho Tento tempo De cristianismo assim Hoje Já está diferente Parceiro Interpol Hoje Hoje Eu vi uma cena Na convenção Que eu fiquei assustado Eu vi que um cara Para entrar no Rio de Janeiro Ele fez pelo Espírito Santo Aí alguém disse Não, mas é normal Não, não é normal Ele não mora no Espírito Santo Ele mora no Rio Só que Essa ideia Esse conceito Da convenção E eu não vou falar Da convenção no todo Eu falo de quem faz parte Da diretoria E principalmente De quem faz parte Do negócio chamado Comissão de ética Que de ética Não tem nada Ok Eles estabelecem Quem é merecedor Não de fato de verdade A regeneração Pregada por Cristo Porque se eu prego Uma regeneração Que perdoa pecados Perdoa todos os pecados Ok André Vamos para o rápido break Depois a gente volta Porque eu concordo Mas também a gente está falando Se está pecando Se está acontecendo alguma coisa Por exemplo Está devendo Está com o nome sujo Como é que você quer administrar Oferta as coisas da igreja Se não você administra Seu próprio dinheiro Na sua casa Calma aí Critérios são bons para isso Ah mas Deus vai me regenerar Então deixa ele te regenerar E essa é uma questão Que aí eu coloco Não é Deus Quem tem que Quem vier e faz esse critério Não é Deus São as pessoas que administram Ponto Isso aí é claro para todo mundo Vamos rápido Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenato volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Legenda Adriana Zanotto